Redação da Band de Rio Preto e a gente vai para a redação da Band de Prudente. A Polícia Militar Rodoviária apreendeu um homem por tráfico de drogas em Presidente Wenceslau. A Lília Simini conversa comigo agora ao vivo e vai trazer para a gente os detalhes. Boa tarde para você, Lília. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos que acompanham o Brasil Urgente Regional. Isso mesmo, na madrugada dessa segunda-feira, um homem de 21 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas na rodovia Raposo Tavares, em Presidente Wenceslau. Segundo as informações da Polícia Rodoviária, os agentes abordaram um ônibus de linha interestadual e durante essa fiscalização, eles encontraram uma mochila com sete tabletes de maconha. Eles também encontraram uma mala de viagem com 30 tabletes da mesma droga no bagageiro externo do veículo, que totalizou mais de 31 quilos da droga, Fabiano. E essa droga pertencia a esse homem de 21 anos, que é morador de Feira de Santana e foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Como dá para ver nas imagens, são bastante tabletes de maconha, onde os policiais tiram da mala para fazer a contagem, fazer as imagens e provavelmente pode ter sido alguma denúncia que fez com que os policiais encontrassem essa droga, porque não há fiscalização direta nas linhas de ônibus, né, Fabiano? Você falou um ponto interessante, Lilia, e é o que eu já venho falando há muitos anos. Não tem fiscalização. Quando você vai embarcar num ônibus interestadual aí, intermunicipal, com uma bagagem, né, você apenas entrega a bagagem para o motorista, ele acomoda essa bagagem no bagageiro do ônibus e te dá uma etiqueta, né, para você poder retirar. Então, o que tem dentro da bagagem, ninguém nem fica sabendo. Então, se a Polícia Militar Rodoviária, a Polícia Rodoviária Federal não fizerem um trabalho de pente fino, né, toda essa droga vai chegar ali para o traficante, esse traficante vai lucrar e vai financiar o crime organizado. Então, não sei, né, está na hora de pensar a respeito disso. Da mesma maneira que acontece no aeroporto, né, você tem lá o scanner, né, que tem ali a fiscalização direta para saber o que tem na bagagem. E, principalmente, para saber se a bagagem está transportando ali alguma coisa ilícita. Enquanto isso não acontecer, a gente vai continuar mostrando a apreensão de droga em ônibus aqui no interior de São Paulo. Lília? Pois é, Fabiano, não tem essa fiscalização. Então, esses traficantes se sentem inseguros aí de encher malas, mochilas, e entrar dentro do ônibus achando que não vão ser pegos. Mas ainda bem que os policiais conseguiram pegar esse homem, essas drogas. E parabéns aos policiais, mais uma vez, fazendo um bom trabalho contra o tráfico de drogas na nossa região, Fabiano. Valeu, Lília. Obrigado pelas informações. Lília, sim.